Toco, toco, toco o negócio aí Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta, reio, porque sempre eu já tô Mistura modão com baile da gaiola Deixa tocar funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta, larga daqui a boca a boca Sempre para a boiadeira vai brincar